O auditório do Museu Nacional da República em Brasília ficou lotado durante a cerimônia de recepção de 1.375 profissionais brasileiros que vão atender quase 5 milhões de pessoas por meio do programa Mais Médicos. Entre eles está o cearense Jameson, que se formou no ano passado na Bolívia e vai trabalhar em uma comunidade indígena em Belém, no Pará. Estou procurando ler, me informar sobre como funciona a saúde indígena porque é um público bem específico que já tem suas práticas, principalmente em relação ao setor saúde. Eles já sabem tratar muitas coisas independente da medicina, então acaba sendo um trabalho em parceria, a medicina tradicional com a medicina indígena que eles têm. Os novos médicos do programa são brasileiros formados em outros países e vão substituir os profissionais cubanos que atuavam por meio de cooperação entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. Maria se formou este ano na Argentina e vai poder exercer a profissão no Brasil pelo programa. Nós estamos aqui para nos dedicar às pessoas que nos aguardam. Uma pessoa que receba um carinho da gente diretamente, ele com certeza ajuda a se melhorar na sua saúde. Os novos profissionais do Mais Médicos vão atender a população em postos de saúde e áreas indígenas de mais de 800 municípios de todo o país. Quando o programa foi criado, em 2013, a maioria dos médicos era estrangeira, principalmente cubanos. Hoje, quase metade foi substituída por brasileiros, formados aqui e no exterior. O governo pretende substituir mais de mil médicos cubanos por brasileiros em três anos. Das 18.240 vagas do programa, 8.316 já são ocupadas por profissionais nascidos no Brasil. Cerca de 63 milhões de pessoas recebem atendimento pelo Mais Médicos. O ministro da Saúde ressalta que os novos profissionais vão fazer atendimento humanizado. É o que nós queremos que todos os médicos pratiquem. Um atendimento humanizado, qualificado, que dê atenção à pessoa que está necessitada de um atendimento de saúde e que seja resolutivo, que não fique encaminhando ao especialista, ao exame, a isso, aquilo. O médico faz uma consulta de qualidade e com o seu preparo pode dar um diagnóstico, encaminhar o paciente para que ele volte para a sua casa, para a sua atividade produtiva e para a sua família.